E aí galera do canal Android 2014 Maniacos, vim mostrar pra vocês a terceira gameplay do jogo Gangstar Vegas E essa aqui vai dedicada exclusivamente ao Talisson, meu parceiro aí de jogos e de Whatsapp Então bora lá Aqui ó, dono das drogas, o nome da missão Vamos lá de novo, bora lá, iniciar Aí tá a missão, essa daqui vai pra você Vou passar esse nível aqui pra gente continuar nas missões Tell the room to stop spinning, it's making me crazy Miss Montello, you talk to Frank yet? Who? Oh yeah, this is a situation that requires some finesse He lost a lot of money on you Okay We can protect you, kid, but you're gonna have to work to earn that protection Them's the rules One of my earners named E-Man might be able to use it Go find him Vamos encontrar um carinha ainda Vamos lá, 64 metros Bem pertinho Pronto Encontre o E-Man Encontramos Pelo menos Where are you? Are you E-Man? Sometimes Sure, okay Sometimes not so much Depends upon your perspective Right Uh, Viracent Excellent timing For I am been attacked And fleeced By a dragon A what? With several answers Terribly fast Roaring in and out of nowhere On a board Wheels So much laughing So you got jacked by a couple of skateboarders Got it Except you don't Cut it They cut it They took the secret formula The one and only scroll If other alchemists missed the potion No one for the Yepris, you see? Ah, so they took like your formula For whatever it is you make Precisely I'm on Hmm Deve ser coisa ruim aí, hein? No need to lag, drag Come on Before I come off Oh, oh boy Corre nele Pra pegar ele Bora lá Hell, man What do you want That makes you run so fast? Just do Hey, Super Dragon I was expecting something with a little less acne Hey, hey, little Joe I think you've gotten something of mine Something I hate to reveal in me back Come on, you little punk Hand over the formula Or drugs Or whatever Or my fists are gonna get creative with your face Oh, shit They didn't teach subtlety In big muscular man's school, didn't they? Follow and take notes The formula's getting away with the kid Vamos lá pegar o cara Porra atrás do Little Joe Uh, this formula's gonna be a hit How? Come on here, see what you're still Come on I'm hot on the scent Dragons leave a wake of smoke and pixie dust No cansa não, cara No cansa não Senão a gente não chega ali Nesse little Joe Nossa, que batida feia Chegamos, será? Nossa, o cara é o Homem-Aranha, velho Corre, corre O que é o Capso? Cadê ele? I can do this all day, little man Pra cá, pra cá Calma Isso Pra cá Corre, corre, corre Pra cá Nossa, o que ele fez, bicho? É doido esse cara Sai daí Pila na escada, que nem um doido Pila a escada aqui Vamos Vai fugir, cara Corre Ai, falhou na missão Vamos reiniciar aqui, pessoal Porque Não deu de primeira Então, bora lá de novo Também Controlar por aqui é muito difícil, bicho Corre Olha só Vai Ai, faz aí Nossa Cara burro Pra cá Esse Devagar Pra gente não cair de novo Fica nenhum Isso Nossa Corre, corre, corre Vai, vai, vai Isso Estamos chegando Me cansou Filha da mãe Pra cá Vamos Vamos te pegar Cadê ele Cadê ele Cadê ele Fica aí Mata ele Pronto Agora sim Pegamos ele Pessoal Acabamos com o cara Pessoal Foi sempre sempre em um dos throats antes da morte de Roma, e agora em twilight. Eu tenho um difícil de imaginar eles... ...sortar algo de tudo. Hang on, você está dizendo que Vera me lida, que ela não me ajudou com o Frank? Eu não sei sua história, mas eu sei que você não iria para o St. Peter. Você está procurando algo com o Devil. E agora? Eu me vejo. Good luck. Obrigado por sua ajuda. E conseguimos, pessoal. Dome das drogas e MEN. Missão concluída. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou, não se esqueça de dar um curtir, que isso ajuda bastante. Favorite, se inscreva no nosso canal, porque eu vou ficando por aqui. Valeu? Fui. Até a próxima gameplay. Play. E aí E aí E aí